14 de novembro é um dia que é separado, é o dia mundial do diabetes, onde a gente lembra a prevenção, principalmente da doença, as orientações para as pessoas que convivem diariamente com essa doença. Então nós é que vamos fazer uma ação que será amanhã, no sábado, a partir das 13 horas, será das 13 às 17 horas, vai acontecer aqui na unidade de saúde, onde a gente atenderá, terá uma programação especial voltada para esse público, para as pessoas diabéticas, onde nós estaremos atendendo, fazendo a triagem dessas pessoas, verificando glicemia, passando orientações, que é importante, fazendo todo esse trabalho de prevenção aqui na unidade de saúde, e também acontecerá lá no supermercado Lobão 1, no mesmo horário, das 13 às 17 horas, para o público geral que se interessar. Terá uma equipe lá que estará aferindo pressão, verificando as medidas de glicose, e passando orientações também. Então eu convido toda a população que tiver interesse a participar juntamente conosco. A diabetes é uma doença perigosa, né, Laira? Isso, é uma doença que exige cuidados, né, no Brasil são mais de 16 milhões de pessoas convivendo com essa doença, então todo cuidado é necessário. Então aqui nós estamos para fazer o nosso trabalho, né, e orientar a população a respeito disso. Umas dicas aí para a nossa população, de como se proteger e como tentar evitar aí o máximo da diabetes, sabe por que vem aí do açúcar, né, a gente tem o convívio de consumir bastante açúcar. Isso, as pessoas têm a ideia, as pessoas em geral, que açúcar é somente aquilo que é doce, mas não é bem verdade. A açúcar mais perigosa é aquela açúcar que não é doce, no caso o arroz, os pães, o macarrão. A gente tem que tomar cuidado com a alimentação, então assim, um dos principais cuidados em relação à diabetes é a alimentação, é o cuidado, é selecionar bem a dieta, né? E vale lembrar também que aquelas pessoas que já têm tendência de, na família mesmo, de ter diabetes, é sempre bom procurar ajuda. Isso, procurar sempre ajuda médica, mesmo que não tenha algum problema ou ache que não tenha doença, é importante de tempos em tempos procurar a unidade de saúde para fazer investigação, né, para fazer exames de rotina. A gente está aqui para isso. Mais uma vez, eu deixo o espaço aberto para que você faça o convite aí para a população do Alto Garcense participar dessa ação. Sim, então eu convido toda a população de Alto Garcense para participar conosco amanhã, amanhã, 20 de novembro, sábado, das 13 às 17 horas, no PSF3 da Mangueira e, simultaneamente, lá no supermercado Lobão 1.